Um planeta inexplorado, um horizonte perdido Me embrenhei na mata virgem, como bom nativo zumbi Mergulhei fundo no oceano, e como já que custou partir Explorador sem experiência, marinheiro de primeira viagem Embarquei de peito aberto, levando só coragem Coragem pra enfrentar, frente a frente eu comigo Como se enfrenta um irmão no exército inimigo Coragem pra encarar, frente a frente eu no espelho Como se encontra um irmão que lhe nega um conselho Quase no fim da estrada, uma voz veio me dizer Se você quer seguir, cuidado, não vai gostar do que vai ver Minha volta foi difícil, retornei de mãos vazias Dessa minha eco-tripe, não fui da vida e fui colhias Explorador sem experiência, viajante sem bagagem Perdi tudo o que eu tinha, e o que eu tinha era só coragem Coragem pra enfrentar, frente a frente eu comigo Como se enfrenta um irmão no exército inimigo Coragem pra enfrentar, frente a frente eu no espelho Como se encontra um irmão que lhe nega um conselho Oh, 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 oh Coragem pra enfrentar, frente a frente eu no espelho Explora a nossa experiência Como viajante sem bagagem Perdi tudo o que eu tinha E o que eu tinha era só coragem Coragem pra enfrentar Frente a frente eu comigo Quando se enfrenta o irmão No exército inimigo Coragem pra encarar Frente a frente eu me espelho Como se encontra um irmão Que lhe nega um conselho Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hmmm Thank you